Crime passional na cidade de Assis, mais um caso daqueles que não importa se for o homem ou a mulher, um que matou. Nós estamos nos matando. Estavam juntos, ele com a ex, numa festa, mas de repente se desentenderam e ela deu uma facada nele. Roda. Aline da Silva, de 29 anos, está presa, acusada de homicídio qualificado. Ela confessou ter matado a facadas o ex-marido, o vendedor Marcelo Fontainha. O crime aconteceu na Vila Ribeiro, periferia da cidade de Assis. Aline da Silva contou no boletim de ocorrência a seguinte história. Disse que ela, a companheira dela e o ex-marido estavam aqui nesta casa, de número 267, desde o meio-dia bebendo cerveja. No final da tarde, o Marcelo Fontainha, o ex-marido, teria feito uma proposta para Aline. Olha, vamos lá na minha casa, para a gente assistir o jogo, agora à noite, jogo inclusive do São Paulo. Ela teria dito, olha, a gente já bebeu demais, não tem nem como eu ir, eu estou aqui com a minha companheira. Ele teria ficado muito nervoso e desferiu um soco no rosto de Aline. Ela tentou se esquivar e o óculos dela caiu. Quando o óculos caiu, ele chutou o óculos. Ela teria ficado ainda mais nervosa. Eles estavam discutindo muito. Foi quando ele tentou dar um outro soco no rosto dela. Momento em que ela pegou uma faca e desferiu um golpe certeiro, do lado esquerdo do peito. Andréia é vizinha da casa, onde teria ocorrido o crime. Ela disse que durante a tarde, ao passar em frente, todos estavam alegres e conversando normalmente. Estava aí na área, mas estava tudo brincando, dando risada. Estava tudo conversando. E as duas companheiras, estava tudo brincando, dando risada. Quando casados, Marcelo e Aline tiveram uma filha. Mas logo que a menina nasceu, eles se separaram. A criança hoje está com cinco anos de idade. Depois que se separou, Aline conheceu uma moça, por quem teria se apaixonado. Isso não era um problema para Marcelo, que tinha uma relação de amizade com a ex-esposa. Era Marcelo quem tinha a guarda da filha. No dia do crime, a menina estava presente. Ele era considerado um pai dedicado pelos amigos. A companheira de Aline, que também presenciou o assassinato, não quis gravar entrevista. Aline está presa na cadeia feminina de Pirajuí. Ela foi indiciada por homicídio qualificado.